Vou dar início, então, agora aqui a um debate. Primeiro round, formas inovadoras de investimentos inicial para startups. Meu nome é Adriano César, sou consultor do Sebrae, arroba Adriano César. Bom, conforme a dinâmica aqui do nosso evento, a gente vai estar, em princípio, apresentando cada um dos debatedores, que vão expor um pouquinho da sua experiência, do que estão por aqui. Em seguida, a gente vai mediar algumas perguntas e um bate-papo informal, descontraído, para quem estiver por aqui. Vamos nessa? Então, vou inicialmente aqui apresentar o pessoal aqui da Slandog Produções, a Maria Rita Espina, desculpa, a Juliana, a Juliana e o Gustavo Goldenberg, da Slandog Produções, aqui o Guilherme Cavalcante, que é o CEO do César Participações, e agora sim, a Maria Rita Espina Bueno, que é diretora de operações da Anjos do Brasil. Tá bom? Vou passar a palavra, então, alguém quer começar de preferência aqui? Como é que você é isso? Vamos por aqui? Então, Gustavo e Juliana, por favor, a palavra de vocês. Bom, pessoal, alô. Bem-vindos a todos, obrigado pela presença. Acho que é uma oportunidade muito bacana... Alô. É uma oportunidade muito bacana para todo mundo aqui poder debater um pouco sobre como está evoluindo o cenário de investimentos no Brasil. A gente está passando por um momento econômico extremamente favorável e o empreendedorismo está florescendo de uma maneira incrível em todas as regiões do país e, ao mesmo tempo, a gente está atraindo investidores de todas as regiões do mundo. Então, é importante entender como esse pessoal atua, como eles veem o empreendimento e também perceber como se posicionar perante esse pessoal e poder extrair o melhor dessa oportunidade bacana que está acontecendo. Acho que a gente vai conseguir ter um debate muito, muito interessante sobre formas incríveis, diferenciadas que tem de se fazer um investimento e eu espero que todo mundo contribua para a nossa conversa mais para frente. Maravilha. Bom, eu sou a Juliana. Eu e o Gustavo, a gente faz parte da Slam Dog Produções. A Slam Dog trouxe para o Brasil os eventos beta, que é um evento global de empreendedorismo. Inclusive, hoje, aqui na Campus Party, a gente fez a primeira edição em São Paulo, em maio. E aqui na Campus Party, às 4h45, vai ter o Campus Beta, onde startups da região vão estar se apresentando. E a gente tem as fichas de pôquer que, quem fizer pergunta bacana aqui hoje, vai ganhar uma ficha de pôquer para poder apostar nessas startups que estarão se apresentando aqui. Então, perguntas bacanas para a gente poder interagir bem aqui, gente. Maravilha. Vamos lá, Guilherme. Bom, eu sou o Guilherme Cavalcante, do César. O César vem fazendo, de uma forma ou de outra, há 16 anos, investimento anjo. Lá, a gente vem se referindo a investimento anjo, na verdade, de forma jocosa, como investimento zumbi. Porque, como eu escutei aqui agora há pouco, aqui mesmo na Campus Party, a gente vem sempre aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa, plágio é a cópia de um trabalho. Quando você copia vários trabalhos, a gente chama de pesquisa. E, aqui no Brasil, a gente plagia muita coisa da Gringolândia. E essa coisa de dinheiro anjo, investimento anjo, foi meio que plagiado, copiado do ecossistema de finanças americano. E, como toda cópia, a gente copia errado, a gente faz meio tosco. A gente começou fazendo só uma cópia, a gente foi adaptando. Viu que, aqui no Brasil, esse troço estava indo meio para o caminho do investimento zumbi. Onde o dinheiro está meio morto, assim como as ideias estão meio mortas, e elas vão se arrastando, feitos zumbis, e a coisa termina sempre dando errado. Ao contrário do anjo, que tudo vê, tudo ajuda, entra descompromissado, entra mais pela coisa do ajudar mesmo. O nosso investimento inicial, de comecinho, estava meio zumbi. E aí a gente foi tentando mudar essa filosofia, e tem uma experiência bacana, nos últimos 16 anos, de ter, no processo de execução desse investimento, transformado a forma como a gente mesmo faz esse negócio. E aí é isso que a gente veio compartilhar aqui com vocês, ver se a gente consegue trocar um pouco dessas ideias, deixar um pouquinho dessa experiência, e ver quem sabe fazer isso junto. Porque hoje, às 18 horas, eu vou estar falando aqui no stadium, sobre mais ou menos isso no setor de games, e ter umas surpresas aí sobre como a gente pode fazer junto um game. Maravilha. Então, agora, Maria Rita, da diretora de operações da Anjos do Brasil. Por favor, Maria Rita. Vamos ver se a gente consegue ajudar a deixar esse mercado de ser zumbi, né? E virar anjo mesmo. Mas antes de começar, deixa eu perguntar para vocês. Quem sabe o que é investimento, Anjo? Levanta a mão aqui. É, ainda é muito pouca gente, né? E eu acho que, assim, o trabalho da Anjos do Brasil é esse. De fomentar o investimento Anjo e o empreendedorismo de inovação. E a gente sabe que está muito na mídia, está aparecendo, e é um momento muito interessante para o Brasil, e pode fazer uma diferença muito grande. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Muito legal estar aqui, ter todo esse pessoal interessado, e eu espero que vocês saiam daqui hoje, sabendo um pouquinho mais, se vocês precisam desse tipo de capital inicial, e se precisar, como chegar lá, como conseguir isso. Muito bem. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, então, das experiências de cada um. Aqui foi uma breve apresentação do que é que cada um está fazendo, efetivamente. Então, eu pediria, então, para o Gustavo, para a Juliana, falar um pouquinho do que é que, além dos eventos beta que estão sendo realizados, que outras formas de investimento vocês têm apoiado, têm visto, participado, né? Dando alguns exemplos concretos, até para a gente chegar numa definição de quem está na plateia, se identificar um pouco com esse perfil que está acontecendo. Podem falar um pouquinho. A gente teve uma das startups que foram finalistas no evento lá em São Paulo, que a gente tem muito contato com as startups que participaram do evento, toda semana uma conversa com a gente, e uma das ideias que foi muito legal que uma das startups tiveram, foi que elas se sentiam, muitas vezes, indo em eventos que, eram assim, 500 startups tentando falar com um investidor, elas se sentiam meio mendigando, pedindo, pelo amor de Deus, em vista na minha startup. E eles resolveram, decidiram partir deles e criarem um evento deles, apresentando para clientes que eles já tinham numa agência, ou amigos, apresentando o projeto e a ideia que eles tinham, quanto eles precisavam de investimento, isso, gente, demorou um ano para eles chegarem nesse ponto, com a ideia para amadurecer, o quanto precisa, como que vai fazer, como que as pessoas podem investir. Então, demorou muito tempo, de um dia para o outro, falar, preciso de dinheiro, vou lá, vou montar um evento, vou tirar dinheiro das pessoas. Não é bem assim que funciona. Eles fizeram um super evento no salão de festas do prédio de um deles, convidando cerca de 50 pessoas. Eles falaram que eles colocaram as pessoas sentadas, é o serviço de buffet, eles não queriam que ninguém levantasse para pegar a bebida. O cara levantava a mão, o garçom vinha, para o cara ficar totalmente focado na apresentação deles. E o que eles fizeram? Eles apresentaram o produto, não pensando que naquele momento as pessoas fossem investir, ali na hora do evento. Falaram que, daqui a três meses o pessoal vai ter ideia e vai investir. Não, eles conseguiram mais de 70% do investimento no dia do evento. Eles levantaram até hoje 2 milhões e 700 mil reais, com cotas de 100 mil reais, cada pessoa que investia. E não é assim, a pessoa que investiu não é um investidor anjo, mas é um dono de uma construtora, é um cara que já foi cliente dele, é um amigo. E eles fizeram isso, eram 100 mil reais dividido em 4 vezes de 25 mil. Então, é uma outra maneira de você chegar também a ter um investimento, mais pessoal, mais tete a tete, mais de amigo mesmo, de círculo de amigos. Juliano, então, dessa experiência, a primeira lição que fica seria a rede de relacionamentos mais próxima a pessoas qualificadas que têm um capital. É muito importante isso. Já é a primeira forma de você chegar de forma mais qualificada, conceituada, porque você tem referência pessoal e profissional. Com certeza. Já é a primeira dica. Com certeza. Então, acho que fica a lição que é importante os empreendedores estruturarem a ideia e serem capazes de vender a ideia para pessoas que estão próximas a elas, que já têm um nível de confiança acima da média de investidores. Então, esse primeiro capital, esse primeiro aporte, essa primeira ajuda vem do que o pessoal chama dos três Fs, que é Friends, Family and Fools. Mas, assim, se seu pai não acredita nas suas ideias, seu irmão não acredita nas suas ideias, ou se pessoas que acreditam em você não acreditam no que você está fazendo, como você vai convencer um investidor qualificado que tem que dar retorno para as pessoas, que tem um prazo determinado para o fundo dele, que tem que pensar em outras coisas, que recebe uma série de pitches de empresas diferentes. Então, não existe uma necessidade de ser ganancioso, de achar na minha ideia, está pronto, agora eu preciso de dinheiro. Entenda para que você precisa de dinheiro, com quem você vai captar, se não existe ninguém à sua volta que pode se ajudar, se não tem uma parceria bacana, se não tem algum sócio que você pode trazer para dentro que vale muito mais a pena do que conseguir o dinheiro dele, seja o trabalho, seja com uma oportunidade. Então, é importante olhar a sua volta e entender que a sua rede pode alavancar muito a sua ideia, e não só com um aporte financeiro, mas também com parceria, com inteligência, com trabalho e suor. Gustavo, nesse sentido, então, um bom plano, entre aspas, de negócio, pelo menos a ideia tem que estar muito bem estruturada e saber vender muito bem. Porque não adianta também você lotar 50 pessoas se você não consegue apresentar muito bem a sua ideia. É isso. Tem que se preparar para chegar lá. Você tem que saber o que você está fazendo. Não necessariamente você precisa estruturar um plano de negócios, um calhamaço enorme, eu vou fazer A, depois B, depois C, porque todo mundo sabe que o plano de negócios é aquele ensaio que é muito bom você fazer e que nunca acontece na realidade. O mais importante do plano de negócios é você pensar sobre a sua ideia, ver quais são as fragilidades, ver quais são as oportunidades, entender como estruturar, como é a sua cadeia. Mas nessa fase, você tem que ser capaz de executar e de buscar por um modelo de negócio viável. Uma startup nada mais é do que uma empresa que está buscando o modelo de negócios que solucione algum problema real. Bacana. Guilherme, antes da gente subir aqui ao palco, a gente conversava de um exemplo de uma amiga sua que não tinha o dinheiro, mas precisava do trabalho. Afinal, ou é trabalho ou é dinheiro para a coisa funcionar. Eu queria já fazer um aponte aqui, então. Eu queria que você relatasse um pouco daquela experiência, daquela pessoa que na sua rede de relacionamentos buscou e encontrou alguém. Exatamente. Na verdade, pegando exatamente um gancho do que o Gustavo falou, tem muito a ver com falar, mas você precisa que alguém discute. A gente trabalha muito isso no empreendedor. Fala da tua ideia, conversa, fala, 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 mas escuta. Era muito comum nos primórdios do investimento anjo aqui, estamos falando de 15 anos atrás, o camarada sentar na frente de um potencial investidor, falar para cacete, bem estruturado, plano de negócio, não sei o quê, explicar a ideia sobre, sei lá, um potencial investimento numa tecnologia da informação. Terminar, o cara olhar para ele, assim, paletói e gravata, não sei o que, ela apertar o olho e fazer. E aí, tu tem alguma coisa em biotec? E o menino olhar para a cara dele, porra, esse cara é louco, né? Não estava me ouvindo e tudo. Então havia essa dissonância cognitiva muito grande entre investidor e gente. Esse tipo de ação do mezanino do prédio, ela junta quem está falando com quem está ouvindo. Essa experiência que eu te relatei, vou relatar aqui para o pessoal, tem a ver também com você aprender a falar com gente que pode te ouvir. Nós estamos falando de um camarada empreendedor, ideia bacana, projeto em fase de implementação, toda a parte de TI ele tinha, mas precisava de alguém de marketing. E aí não tinha essa pessoa, não tinha grana para contratar. E aí eu estava fazendo o processo de coaching desse camarada, e disse, velho, fala o seguinte, abre aí a tua página do Facebook. Tu conhece esse povo todo? Aí a resposta mais ou menos de vocês também, ele é, conheço, conheço mais ou menos. Eu digo, olha, dessa galera aí, quem é que tu sabe mais ou menos que é de marketing, ou que é de publicidade, ou... Aí ele olhou todo mundo assim, viu e tal. Eu disse, dessa galera aí, vamos olhar aí, quem é que está postando muita foto de praia, viagem, ou barra, desocupação? Aí ele selecionou lá uns 5, 6. Desses 5, 6, quem é que tu acha que tem mais ou menos um perfil que daria certo com esse teu negócio? Essas duas pessoas aqui. Eu digo, bora, direct message para essa galera aqui, pergunta simples, tu está trabalhando? Uma delas respondeu com meia hora, não estou. Chama para tomar um café. Sim, vou chamar para quê? Eu disse, chama e propõe para trabalhar de graça para tu por 3 meses, velho. Aí ele, pô, tu está doido? Eu digo, está doido o quê, velho? O dinheiro dessa pessoa é a capacidade de trabalho dela. Ela é a tua primeira investidora. Tu vai fazer o seguinte, tu vai dizer a ela, ó, vem trabalhar comigo, minha ideia é máxima, meu negócio vai dar certo. Convence ela da mesma forma que tu convenceria o investidor. Se ela topar, ela vai investir como capital anjo esse trabalho durante um X período de tempo. Se der certo, ela vai virar diretora de marketing desse teu negócio que vai conquistar o mundo. Se der errado, paciência. Assim como o investidor que perdeu dinheiro, ela vai perder ou ela terá investido essa grana nesse tempo dela. É assim que se faz. Ele encontrou alguém que estava disposto a ouvir para ele falar. Basicamente, nessa etapa, quando você está fazendo a prova de conceito do teu negócio, você está desenvolvendo o teu produto viável, ou seja, a primeira etapazinha, você precisa de alguém que consiga realmente escutar, que esteja mais ou menos na tua mesma sintonia. Para a surpresa dele, ele falou 10 minutos, explicou do que se tratava. Ela olhou para ele e fez, porra, claro, estou fazendo nada. Então, assim, foram 3 meses bacana, o negócio ainda está em processo de implantação. Ela não pôde ficar, porque não dava para investir mais do que 3 meses do tempo dela. Ela está empregada em outro troço agora. Mas valeu a experiência. A experiência, segundo ela, fez um grande negócio e aquele investimento dela há de se pagar ainda, porque eles têm um acordo de que se troçam dar, ela vai ter um sharezinho do negócio. Então, assim, valeu. Aquilo também é investimento anjo. É um tipo diferente. Claro que ele preferia também que tivesse a capacidade de contratar ela no longo prazo, mas é uma etapa. Daí, ele treinou ali o skill dele, a capacidade dele de estar convencendo outra pessoa num outro momento para colocar grana. Bacana. Maria Rita, esse pessoal que estava no condomínio lá, no relato aqui, é um investidor anjo? Qual é o perfil do investidor anjo hoje no Brasil, de acordo com o que vocês têm cadastrado lá no Anjos do Brasil? Fala um pouquinho mais. Então, assim, investimento anjo é um investimento de pessoa física, sempre, né? Não é um investimento de fundos. De pessoa física que vai aportar, além de dinheiro, aportar conhecimento, aportar relacionamento, aportar gestão para essa startup. Então, isso é um investimento anjo. Mas é o que a gente chama hoje de um investidor anjo passivo, que é o que mais tem no Brasil ainda. A gente tem um grupo de investidores anjos que são mais profissionais, que são ativos, que vão atrás de startups, sabem como fazer isso. Mas a gente tem um grupo ainda muito grande, que é esse. Ai, eu tenho um primo que tem um filho que tem um cara legal na tua área. Posso te apresentar? Pode. Ele ouve essa história, ele diz, legal, vou te ajudar, vou te apresentar um cliente, vou te ajudar com gestão, e ainda vou pôr um dinheiro. Esse grupo é grande. A gente não tem números no Brasil. A gente estima, cruzando alguns dados, que a gente tem em torno de 5 mil pessoas fazendo isso no Brasil. Mas eles não sabem que é anjo. Sim. Hoje no site, quantas pessoas, o site Anjos do Brasil, que é o que você está representando, hoje tem mais ou menos quantas pessoas cadastradas, entre investidores, conselheiros, como é que está hoje? Olha, em termos de investidores, a gente tem 140 investidores cadastrados. E a gente tem em torno de umas 200 pessoas que o restante são participantes desse ecossistema. Bacana. Muito bem. A gente estava falando também aqui, antes de começar, em relação às modalidades, de incubadora, aceleradora, crowdfunding. E, bom, a gente conversou um pouco sobre a questão do crowdfunding, as formas de VC. Eu queria, então, que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. A gente estava conversando um pouquinho em off aqui. A gente estava batendo um papo bastante interessante antes do debate começar, que é justamente que existe uma indefinição sobre o conceito de aceleradora e incubadora e até mesmo nos Estados Unidos, onde o mercado está mais envolvido. Então, não é tão simples você falar eu tenho um programa de aceleração, eu tenho um programa de incubação, eu estou entrando em uma incubadora, eu estou entrando em uma aceleradora. É importante você definir, talvez, o que seja mais interessante para você e ver qual é o nome que talvez mais se encaixe. Em resumo, em pesquisa, é possível entender que uma incubadora seria um passo antes da aceleradora, onde existe aquela infraestrutura de back-off, de assessoria jurídica, de contabilidade, espaço físico, internet, cadeira, café, chocolate. e você tem um custo baixo ou é um custo zero para estar lá dentro para um programa de incubação, onde esse pessoal te dá toda essa infraestrutura para você conseguir focar no seu negócio. É mais a parte de infraestrutura mesmo. É a parte de infraestrutura. A aceleradora seria um pouco mais para a gestão, efetivamente. A aceleradora pode ter isso e muitas têm, mas elas buscam esse papel um pouco mais semelhante até do que o investidor anjo teria, que é justamente mentoria, tem um programa com palestras, o pessoal tem um programa de três meses, de seis meses, onde tem milestones e o pessoal vai evoluindo. Então, é mais ou menos por esse lado. Se você me permite, assim, eu, para o meu ponto de vista, a gente tem uma diferença razoável em termos, de qual é o foco. O que eu vejo hoje no Brasil é que as incubadoras, elas estão mais focadas quando você precisa de um tempo de desenvolvimento maior. Você precisa investir muito nesse desenvolvimento do produto. Em geral, elas estão muito ligadas às universidades, estão muito próximas e o tempo de incubação é um tempo um pouco maior, fornecendo essa estrutura física e, às vezes, até um apoio muito grande de pesquisa para o desenvolvimento de produto. As aceleradoras no Brasil tendem a focar mais em negócio, fazer uma coisa mais rápida, mais próxima, olhar qual que é o teu modelo de negócio, te ajudar a dar um encaminhamento para isso e conseguir entender como você vai chegar lá mais rápido, como você acelera o teu negócio e cresce depressa. Eu queria só pegar um gancho do que o Gustavo disse, que é o seguinte, ele falou, e foi muito sutil, mas é muito importante, importante que o empreendedor perceba o que melhor se adequa a ele. eventualmente nenhum das duas se adequam, eventualmente são outras estruturas, eventualmente é ele por conta própria. Lembra que a gente está no mundo das metáforas, é incubadora, é aceleradora. Uma incubadora, originalmente, ela foi criada para incubar ovo, é uma lâmpada em cima de um ovo, que ela vai chocar o ovo. Se o ovo não fizer a parte dele, ele vira ovo cozido, vai ser comido por alguém ou jogado no lixo. Aceleradora, mesmo esquema, ela é uma metáfora. Imagina você sentado num carro, pilotando o carro e um doidinho abaixado ali embaixo empurrando teu pé. É muro, irmão, tu vai morrer. Então assim, você tem que se ligar que o protagonista é o empreendedor e como tal, ele tem que olhar para aquele troço como um meio. Todo empreendedor que esquece que incubador e acelerador é um meio, certo? Ele fica, é como uma selva sem predador. O bicho fica gordo, preguiçoso, sabe? Vai ficando... E aí a extinção ela é inevitável. Então o César, ela já foi uma incubadora de vários matizes, assim como já foi uma aceleradora de vários matizes. Hoje, Eiran define a gente como uma incubaleradora, que é um... que é um bicho estilo hipopócaré, então... E a gente não gosta muito de nenhum tipo de rótulo. O que a gente tenta fazer é dar algum nível de apoio, investir em alguma coisa, seja ele na forma de tecnologia, trabalho, estrutura e grana, mas o importante é a gente tentar fazer é dar ao empreendedor o protagonismo que ele tem que ter e é algum nível de oportunidade. sem contar que aqui no Brasil existe uma tendência muito grande de a gente gerar estruturas e empreendedor não precisa de estrutura. Empreendedor precisa de pequenos empurrões e muito de network, contato, grana, é disso que a gente precisa. Então, eu gosto muito do exemplo do Porto Digital. A incubadora do Porto Digital é pequena, ela gira rápido os projetos dela e ela faz o essencial para que o empreendedor tenha aquela centralidade como referência, mas que ele saiba que ele tem que meter mola e dar o lava. Tem que criar asas e voar efetivamente. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que é exatamente o que ele falou, vocês tem que ver aceleradoras e incubadoras como um meio. Não é que vocês vão acorar ali e ali vocês vão ficar para o resto da vida. Não existe. É um meio para vocês chegarem a um potencial que vocês têm. Mas você se ancorar numa incubadora, numa aceleradora, não existe. Às vezes, você pode durar duas semanas numa aceleradora, numa incubadora e falar, não, não é para mim, vou sair porque eu prefiro eu trabalhar focado sozinho na garagem de casa. Então, é um meio mesmo. Não vejam como, pronto, ancorei, vou ficar gordo, barrigudo, vou estacionar ali, e aqui é minha casa agora. Porque isso também não é estilo de empreendedor nenhum. Essa questão aqui do Brasil é muito nova. O mais que vocês podem fazer, eu sou uma pessoa que está aprendendo sobre investimento anjo, sobre VC, sobre tudo. Estou aprendendo mesmo, aprendo muito com meus sócios e o que a gente mais faz é pesquisa, é correr atrás, é sentar e conversar com as pessoas. Então, você se aculturar e não viver numa bolha também é importante. Correr atrás e entender o que você está buscando, entender como sentar e conversar com as pessoas, entender que é importante, sim, saber ter um bom networking, chegar num evento e saber se comportar num evento é muito importante. Independente se você está lá buscando dinheiro ou querendo aumentar sua rede de contatos. Você se comportar num evento, não alugando as pessoas, não contando sua história de vida, porque eu nasci lá, pobrinha, eu cresci. Não, gente, não é assim que funciona. As pessoas que estão no evento querem conhecer o maior número de pessoas mais qualificadamente. Então, aprendam a se comportar também quando vocês forem em evento e vão para o evento com o objetivo certo. Não vão para o evento porque, ah, vou para o evento porque eu achei legal o logo do evento. Vê o que vai dar, aquela coisa. Vão para o evento com o objetivo, assim que você consegue aumentar a sua rede de contatos e ser mais objetivo no seu projeto também. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta direta em princípio para a Maria Rita, mas depois, obviamente, fica extensível para vocês. Maria Rita, enquanto investido anjo, do ponto de vista do investidor anjo, qual seria o melhor momento ou o que é mais atraente em termos, é só a ideia ou é um projeto mais estruturado, é uma versão beta? O que para o investidor é algo mais atrativo, digamos assim? Vamos lá, tem aqui na plateia o pessoal que está com a ideia bacana, outros que já estão em uma versão beta, enfim, para o investidor, o que é mais interessante para ele? Olha, assim, o investidor anjo, ele está bem no começo da cadeia, mas não está tão no começo a ponto de chegar na ideia, como eles já colocaram, o primeiro dinheiro que em geral você consegue quando você tem uma boa ideia é esse dinheiro que eu gosto mais de chamar de love money, esse dinheiro do amor, o dinheiro da tua família, dos teus amigos, então, aí normalmente você começa, consegue esse primeiro aporte, consegue relacionamento e apoio. O investidor anjo, em geral, ele vai entrar um pouquinho para frente, muitas vezes até depois da incubação e da aceleração. Ele quer que você tenha alguma coisa, pelo menos uma prova de conceito, um mínimo produto viável, alguma coisa para mostrar que você já realizou. Porque, assim, o mais importante para o investidor é você, empreendedor, é isso que ele olha primeiro. A tua ideia pode ser muito legal, muito bacana, o teu projeto pode estar andando, agora, se você não tiver garra a não mostrar que você quer fazer, de que você vai fazer acontecer, de que você não tem medo, como ele falou ali do cara que foi, mas como que eu vou falar para a menina trabalhar para mim três meses sem pagar? Não, você tem que ser ousado e ir atrás. Eu acho que isso é o mais importante, mas não mostrar nada também fica difícil. Isso, acho que não só no começo, mas em toda a cadeia, todos os investidores estão olhando sempre mais para o investidor. Existe esse debate, é o joque ou o cavalo? Ou seja, é o empreendedor ou é a ideia? É o empreendedor, porque, poxa gente, quantas ideias vocês já não tiveram e ia aparecer alguma coisa parecida? Ah, eu pensei em uma coisa dessa. Ou você já não ouviu uma galera falando ah, no Facebook, puxa, eu tinha pensado um negócio muito parecido. A diferença é que esse pessoal assumiu todos os riscos, sacrificou um monte de coisa e fez acontecer. Então, os investidores, seja Love Money, seja Anjo, seja Seed, seja um venture capital, eles estão olhando para uma pessoa ou um time que tem capacidade de execução e que consegue levar aquilo adiante e crescer junto com a ideia. Nessa fase de investimento Anjo, tem também muito o tentar encontrar como ele vem, vocês citaram aí, às vezes é um cliente, é um construtor, é um cara que você já tem, é um cara de outro setor. Às vezes, se você está fazendo, principalmente na área de tecnologia, uma tecnologia para um setor específico, talvez um cara desse setor, um cara que já tem grana, um cara que conhece, ele vai se encantar mais fácil, ele já vai ter a grana. Às vezes, o que para a gente é muita grana, para esse cara é quase nada. E ele vai agregar outras coisas. Então, talvez, esse seja o perfil daquele primeiro momento. Um cara que está no setor de onde você está fazendo. Então, se é uma tecnologia na área médica, talvez um médico com grana que tenha acesso e conheça do negócio seja aquele primeiro financiador. Isso é muito legal, acho que isso é muito importante e uma das coisas que a gente mais gosta de encontrar é o empreendedor que sabe o que quer, que sabe o que precisa. Uma coisa que deixa, normalmente, o investidor anjo super legal é dizer, o que você precisa? Preciso de dinheiro. Dinheiro está por aí, dinheiro tem no banco, dinheiro tem em muito lugar. Mas você vai fazer como se fosse um casamento com esse investidor. Você vai estar muito próximo, ele vai ser teu sócio na empresa. Então, você tem que saber o que mais você precisa além de dinheiro, porque anjo não é só investimento em dinheiro. É relacionamento, é networking, é gestão. Às vezes, você ser apresentado para um grande cliente vale muito mais do que todo o dinheiro que foi colocado. Maria Rita, hoje você tem uma média de investimentos, qual é a média, o ticket médio que se investiu hoje no Brasil ou na base de dados que vocês têm hoje? A partir de quanto? É 5 mil, é 50, é 1 milhão? Qual é a média de investimento que você tem hoje? Investimento anjo no Brasil, a média é entre 250 mil reais e 600 mil reais. Pode chegar a mais, pode chegar a mais, chega a 1 milhão, eu já ouvi alguns casos que chega a 2 milhões de investimento, mas é bem mais difícil. Isso com pessoas físicas, é importante ressaltar. São pessoas físicas e normalmente não se investe sozinho, quer dizer, não necessariamente um investidor anjo vai aportar 500 mil reais na tua empresa. Ele pode fazer isso num grupo de 3 ou 4 investidores. Uma espécie de consórcio, vamos dizer assim, que se reúne ali e faz uma constituição. Um co-investimento. Co-investimento, bacana. Esse é um número ainda baixo comparado com os Estados Unidos, a gente falava isso um pouco, comparando o investidor anjo, em termos de ticket, está um pouco aquém. Está subindo, o ticket médio no Brasil está aumentando, principalmente porque existe essa onda enorme, então muita gente está tendo interesse, porque gera mídia, tem um potencial de retorno alto, mas acho que talvez muita gente não tenha entendido que tenha um risco bastante alto também. Então, eu não sei com relação ao portfólio de investidores anjo, mas eu posso dizer que com fundos de investimento se diz que de 10 empresas, uma vai ser um home run, duas vão ser mais ou menos e o resto vai falir. Isso não quer dizer que as outras 10 não eram boas, é porque existem muitas variáveis, é muita incerteza e é por isso que você não consegue talvez um empréstimo de um banco, algo mais formal, porque você não consegue garantir um fluxo de caixa, não sabe o que você está fazendo, você nem montou o produto, você nunca vendeu, você não tem um cliente. Toda essa incerteza exige esse potencial enorme de retorno, mas tem o risco. Não é à toa que os bancos ainda não sabem lidar com esse tipo de situação, é um risco muito alto, então começando a aprender ou querer chegar junto, mas ainda não sabem como, os bancos oficialmente não, daí a figura do investidor anjo, que é essa pessoa que pretende correr um risco um pouco mais. que é exatamente a brincadeira e o problema do investidor zumbi. A gente quis aprender sobre investimento de risco, sobre capital de risco, sobre investimento anjo, sobre seed money, antes de aprender sobre risco. Antes de aprender sobre o tipo de risco que envolve esse tipo de coisa. Calcular risco, uma coisa que o banco faz muito bem. Você chega, por exemplo, para um investidor e diz, olha, eu estou trabalhando em uma tecnologia específica, que tem uma aplicação específica, que vai ser utilizada provavelmente daqui a quatro anos. Agora, para chegar lá, tem que partir agora e precisa de uma grana tal. O cara olha para a tua cara com cara de paisagem. Na verdade, no meio do caminho ele parou de ouvir. Ele está pensando no que ele vai comer no almoço e fica só balançando na cabeça assim, aham, está certo, e está certo, tu viu a saia que fulana veio trabalhar hoje. Ele está em outro vibe já, quatro anos, o cara não está pensando mais nisso. zero de receita. Agora, você começa a ter, por exemplo, empresas que estão, por exemplo, na área de óleo e gás hoje. Óleo e gás, você sabe, tem ciclos mais longos, é um troço que tem muita grana. Aí você começa a ter pesquisa mais pesada que o cara diz, olha, eu não quero cumprir o ciclo da pesquisa brasileira, que a grana demora, vem, não vem, é pública, tal, tal e tal. Não quero passar seis anos, quero passar três e meio e quero fazer com grana privada. Aí você começa a ter gente que entende isso. Mas isso, ainda assim, setores muito tradicionais e muito pesados. Mas a turma não entende risco ainda, não entende que dá para fazer e não entende que você tendo um portfólio de 50 milhões, de 100 milhões, você pode se dar ao luxo ou deve se dar ao luxo de perder 2, 3, 4 em coisas que são mais arriscadas. A turma não, a turma quer pegar as coisas com mais certeza. Aí o que acontece? Em vez de correr muito risco em uma coisa mais arriscada e pouco em 2, 3 menos, eles correm pouco risco em 2, 3 menos arriscadas. e se ferram em todas. Aí o que acontece? Você teve um primeiro ciclo do capital de risco no Brasil há 15 anos atrás onde todo mundo se ferrou. E aí tem que fazer, isso é um mau negócio. É não, isso é um negócio feito por mau investidores. É diferente. Por quê? Porque a turma quis aprender sobre o negócio antes de aprender sobre risco. Esse foi o grande problema da gente. O que, infelizmente, comprometeu a criação de uma primeira geração de investidores anjos. a gente está vendo a segunda ou terceira geração de investidores anjos aparecer agora com a noção de risco mais inteligente. Bacana. Vamos abrir. Alguém? Tem alguma pergunta que está aqui na plateia que queria dirigir aqui para o pessoal? Para a gente não ficar democratizado, por favor. Microfone. Vou passar aqui. Vamos lá. O seu. Oi, meu nome é Rodrigo. Guilherme já me conhece. Ele investe... Fala mais perto do microfone. Ele investe já numa startup que eu estou fazendo parte. E eu queria, na verdade, dar meu depoimento e escutar a opinião de vocês. Porque eu descobri... Não é nem que eu descobri. Eu acho que... É a minha primeira startup. Ainda não quebrei ela. Talvez na próxima seja mais fácil. Mas a pergunta para vocês é o seguinte. Ideia tem... Gente que quer subir a ladeira tem... Gente que tem... Sabe o que tem que ser feito? Como é que... O problema que eu tenho observado é na venda. A gente tomou uma decisão. A gente não sabe vender. Aí, quando a gente tomou essa decisão, a gente foi e olhou e fez quem sabe vender. E aí, a gente montou, conseguiu convencer um mega grupo de investimento que só sabe vender, que tem contato para caramba, a vender a gente. Aí, ele criou uma distribuidora de startups. Olha que ideia fantástica. Ninguém teve essa ideia ainda. Que eu saiba. E aí, a minha pergunta é não é esse o ponto de problema? Por que vocês não ajudam empresas como nós que estamos precisando de negócios, que temos boas ideias a montar uma rede de distribuição da gente? Porque a gente sabe fazer. Então, vou falar aqui. A ideia do do Beta Limited, que é mundial, que é global, é exatamente isso. primeiro, aculturar como você vende a sua ideia e, segundo, mostrar que todo mundo, tem muita startup no mesmo nível, que está no PowerPoint ainda, mas que já é uma startup, que o cara, tipo, ele tem um emprego de manhã e, à tarde, ele fica montando e colocando aquilo no ar, que é a paixão dele, que é criando isso. O Beta está gerando um um networking qualificado para essas startups. A gente teve muita startup que veio de veio de que chegou em São Paulo, que veio de Belo Horizonte, que foi para São Paulo, que estava na esperança de sentar para o investidor, conversar com o investidor e o investidor fala assim, meu Deus, como que você só apareceu agora na minha vida? E também tem um lado dos startupeiros que não é que não sabe vender, mas é que nunca sentou na frente de uma pessoa de fora do meio dele como um terapeuta, que não sabe nada da tua vida e você chega para conversar e o terapeuta vai falar assim, nessa parte você está errado, entendeu? Você estava sempre achando que você era maravilhoso, aí você toma uma que quebra as tuas pernas. Eu vou contar uma história aqui, vocês conhecem a Bessemer, que é uma empresa de venture americana que existe desde 1911. Eles investem bilhões em várias empresas. Eles têm uma parte no site deles que chama Antiportifólio, que são algumas das empresas que eles falaram nem a pau que a gente vai investir em vocês. Algumas das empresas. Aqui. eBay. O cara põe até o que ele falou para o eBay. Ele virou para o eBay e falou assim, selo? História em quadrinho? Nem a pau, passo, não quero nem investir. O eBay. PayPal. Ele virou para o PayPal e falou, não, não vou investir em você. A FedEx. eles escutaram e falaram sete vezes não para a FedEx. Os caras, esse cara que falou não para essas empresas, ele está na lista da Forbes em sexto lugar como um dos melhores investidores do mundo. Então, gente, quando vocês vão em um lugar e vendem a sua ideia e recebem um não, o cara não é a lei. às vezes a sua empresa recebeu um não de investidor e pode chegar e se tornar um eBay, um PayPal e o investidor está lá, putz grila, não investir nisso. Então, não percam as esperanças. É difícil vender, é difícil escutar um não depois de seu pai falar, meu, adorei essa ideia, seu tio falar, seu papagaio, seu cachorro está lá torcendo por você, todo mundo achar lindo, aí você senta na frente do investidor, o investidor fala, nem a pau. Pronto, acabou, não quero mais viver, nunca mais vou apresentar uma ideia para ninguém. Não é assim. O que tem que aprender é que vai tomar muito não. A Bel pede, que vai dar a palestra dela aqui, ela vai falar o quanto de não que ela recebeu até ela chegar onde ela chegou. Então, não é aprender a vender. Às vezes, você está num dia bom que às vezes a tua ideia você fala assim, encaixou com o investidor, a investidora vai falar, pronto, é esse cara que eu vou investir. Não é? É difícil mesmo. É uma conjunção de fatores. A gente ajuda muitas startups que têm dificuldade. Então, elas entram em contato com a gente e falam assim, a gente está com dificuldade nisso aqui. A gente fala assim, bom, então, o que você gostaria de mudar nisso? Por que você acha que você está errando nesse lado na hora de vender? E a gente ajuda também nesse sentido. A gente conversava também. Eu posso dar uma perspectiva muito pessoal em relação ao que eu acho em relação ao que o Rodrigo disse. Em parte, a gente não faz isso e olha que tem 16 anos de vida aí nas costas do César e muita tentativa que a gente também não sabe fazer direito. E, principalmente, porque nessa área de tecnologia, vender é um processo de aprender e reaprender constantemente. Aliás, aprender, desaprender e reaprender constantemente. Esse é um processo que, em parte, cansa e, em parte, ele demanda gente nova e aprendendo a fazer coisas novas constantemente. Eu me arrisco a dizer que poucas pessoas sabem vender com competência tecnologia. O que dá para fazer, dá e que podia ter gente focada nisso, podia e que é uma puta de uma ideia, é. Veja, na verdade, o que eu estava querendo dizer, dinheiro a gente consegue do investidor. O investidor, ele coloca, mas o sucesso vai estar na hora que você conseguir concluir o produto, você conseguir chegar no mercado. Senão, você vai ter mais um bom produto que ninguém vai comprar. A conclusão que a gente chegou é que se eu tiver que fazer essa força de venda, de eu ir convencer cada cara, eu vou ter um problema e eu não vou conseguir escalar tão rápido quanto eu preciso. E aí foi onde a gente tomou a decisão, a gente não vai vender diretamente, a gente montou, convenceu uma nova startup a ser criada para fazer a venda só de vendedores. Aí a minha pergunta é, talvez não fosse esse o caminho para a gente, para quem está investindo em startup, a gente morre no começo, depois que termina o primeiro ciclo. Você está falando no sentido de usuário final, de cliente para a sua startup. A gente descobriu que tem gente que sabe fazer isso bem para caramba, basta você mostrar que você tem um produto. O ponto, a história que ele contou da diretora de marketing que estava ali, isso é um começo, viu? De tipo, você tem que encontrar às vezes, você precisa de um usuário que vai fazer assim, com a sua startup. E um cliente que vai fazer assim. É difícil, gente? É difícil. Não é do dia para a noite. Não é o filme da rede social, entendeu? Que parece que em dois meses ganhou bilhões de dólares, IPO e pronto. Demorou dois meses para isso acontecer. Não é assim que funciona. Aproveitar isso para falar uma coisa que é super importante. Eu acho que o mercado no Brasil está evoluindo muito, mas o que falta é isso, é relacionamento. Por que é legal que vocês estão aqui hoje? Porque vocês vão conhecer muita gente que vai te ajudar num problema assim. Que vai te ajudar no que você é fraco. A gente não pode achar que sozinho eu vou fazer tudo, eu vou saber tudo, eu vou resolver tudo. E ainda falta muito isso no Brasil, a gente compartilhar as coisas e saber que eu vou pegar a minha startup, vou juntar com outro empreendedor que faz aquela parte que eu não faço e fazer junto. Por quê? Porque eu vou ter que abrir a minha ideia, eu vou ter que contar o que eu estou pensando e a gente não tem essa cultura no Brasil. Eu acho que uma das coisas legais do Vale do Silício, uma das coisas que fez com que eles crescessem muito foi isso. Então, aproveitem aqui o dia hoje, todos os outros eventos, vão lá, procurem outras pessoas, não só investidores, os colegas de vocês, os empreendedores, vocês vão aprender muito e vão ter condições de resolver muitos outros problemas. Isso vai fazer muita diferença e na hora que você precisar do dinheiro, do investimento, você vai chegar com uma solução muito mais pronta, o teu negócio vai valer mais, vai ser muito mais interessante para todo mundo. Bom dia, meu nome é o Anderson, sou lá do Rio de Janeiro, eu e meus colegas na universidade, estudando a Federal Fluminense lá, nos deparamos com um grande problema de matar as atividades ambientais, que tem um número X de horas. Resolvemos montar uma empresa júnior no nosso curso. Conversamos com o coordenador, temos apoio na coordenação, fomos na reitoria, temos apoio. O grande dilema, nós fizemos algumas reuniões, já temos as ideias, os projetos, o grande dilema é, começando como empresa júnior na universidade. Como é que seria o processo para virar uma startup, para começar a comercializar nosso produto aqui fora? O grande projeto nosso é tentar alavancar dentro da própria universidade para criar um grande queijo de sucesso na própria universidade mesmo. O curso de sistema de formação. Bom, vamos lá. Primeiro, não se assuste, você já é uma startup. É isso que eu ia falar. Certo? Então, juntou dois maloqueiros, programou três linhas, tem uma ideia na cabeça, conversou com outro cara. Meu irmão, você já é uma startup. Certo? Se você se colocar em movimento, deu dois passos, já não está mais no mesmo canto. E esqueça que a startup é a partir do CNPJ, ela é a partir do... Você vai ter marcos que você vai trilhar. O marco mais importante, na minha opinião, é o marco do cliente. Primeiro cliente, e aí não é necessariamente a nota fiscal, é a primeira encomenda, é o primeiro cara que chega para tu e diz, véio, esse troço que tu vende é um troço que eu quero comprar e é um negócio que eu quero ter. Esse é o marco mais importante, é o marco em que você... O cara diz a tu, bicho, metade disso é viagem, metade disso é viável. E... Vocês são os caras que entregam e eu confio que tu vai entregar. Até porque, se é sistema de informação, se é tecnologia, tem uma intangibilidade nesse processo que alguém precisa acreditar, tem um processo de fé, né? Então, se o cara tem fé em vocês ao ponto de dizer, eu vou ser seu cliente, você já tem um marco aí que é importante. Esse é o marco mais importante. Se você vai se juntar à incubadora da tua universidade, ou de outra universidade, ou um grupo qualquer que seja, se você vai para dentro de uma... sei lá, de qualquer coisa, qualquer movimento que junta pessoas para empreender, isso é uma decisão muito pessoal de vocês. O Rio eu sei que tem várias coisas bacanas acontecendo ao mesmo tempo. E aí é se articular, é cair na própria web, você vai encontrar fóruns bacanas. Mas eu sei que aqui na Campus Party hoje tem uns cariocas legais que é importante você conhecer. Se você não conhecer, eu vou pegar um ou dois pela mão para te apresentar. E... Mas é isso, é você fazer primeiro o que você está fazendo e falar. Falar. Falar muito com pessoas, compartilhar a tua ideia, esquece que ontem, anteontem, Luiz Marins, que é um consultor de 40 anos já no mercado, lançou um livro que diz que tudo o que é fácil já foi feito. Certo? Então, se o que tu tem na cabeça for fácil, já está feito. Se for difícil, massa, porque só vocês vão conseguir fazer. Então, compartilha a tua ideia, fala com as pessoas, anda, 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 você vai encontrar alguém que ajuda você a viabilizar teu negócio. A gente falava também um pouco da questão da intuição, tanto para o investidor quanto também para aquele que está empreendendo, tem que bater, tem que rolar um pouco de química, vamos dizer assim. Então, o melhor que seja ideia, se for bem vendido, também tem um pouco de intuição do investidor na hora de dizer o sim ou não, dar certos não e os errados na vida e a gente falha com uma intuição. Então, queria que você comentasse um pouquinho, Maria, sobre essa questão. É, o que a gente entende, a analogia que a gente tem usado para isso é que é como um casamento. e as duas partes escolhem. Você não vai querer escolher, no meu caso, eu não queria que só o meu marido me escolhesse, eu também escolhi ele. Então, isso é super importante, porque é uma etapa muito inicial. Startup é isso, é começo, é início, você tem muito pouco para mostrar, você não tem história para mostrar atrás. então, você vai ter que olhar para aquele investidor e achar o cara que entende do teu mercado, que conhece um pouco essa história e que bateu com você, que deu certo. E isso é uma coisa de lado a lado. O empreendedor tem que amadurecer para chegar nisso, para saber que ele também escolhe o investidor. Não é pelo fato do outro cara ter dinheiro e te falar um monte de nãos, que ele é mais importante do que você. você também pode dizer não para um determinado investidor porque você acha que não é o teu negócio. Então, é necessário esse amadurecimento e que a gente consiga fazer esse match funcionar. Esse é o trabalho da gente hoje na Anjos. O que a gente procura é pegar o investidor certo para o empreendedor certo. E aí, a coisa roda muito bem. Maria Rita, só aproveitando, pegando um gancho um pouco dessa agência de matrimônio, digamos assim, existe uma startup de Alagoas, eu venho de lá, chamada Sociodadu, teca.com. Fica a dica aí. É uma startup que justamente reúne numa mesma plataforma empreendedores, consultores para maturar a ideia, que é importante, e investidores. Então, é literalmente uma agência de matrimônio onde você coloca, joga a sua ideia no primeiro momento, compartilha e qualquer pessoa do Brasil ou do mundo que tenha interesse vai se aproximar a partir da ideia. Isso fica uma recomendação, uma dica para quem não conhece. Guilherme, você ia falar. Na verdade, um pouquinho sobre intuição. essa é uma frase que eu acho muito bacana, eu aprendi com um professor de Stanford num curso que eu fiz nos Estados Unidos, ele é, além de professor de Stanford, ele é sócio de um fundo que investe em um cara bilionário e tem 80 anos. E esse cara disse o seguinte, ele diz, olha, intuição em inglês é gut feeling, gut feeling é um sentimento que vem das entranhas do cara, vem dos intestinos. E ele disse o seguinte, olha, eu tenho 80 anos, sou professor de Stanford, sou sócio de um fundo e sou bilionário. Quando eu tenho um gut feeling, isso significa alguma coisa. Tu, tu tem 20 anos, tu está começando, tu está tendo ideia, se tu tiver um gut feeling, provavelmente é só dor de barriga. Pesquisa mais, aprofunda, conversa com outras pessoas, não vem pra mim com gut feeling, não vem com intuição. Intuição não é um troço do nada, ela demanda um conjunto de experiências prévias pra que você possa realmente começar a ter intuição. Eu gosto muito de toda vez que a gente fala de intuição nesse tipo de fórum, citar esse cara, o nome dele é Pete Johnson. Pete não é nome de ninguém, é apelido, esse cara ganhou esse apelido porque ele anda na rua e vê a galera, vê 3, 4 conversando, vê sobre uma ideia e ele fala Pete me, Pete me, você já arremessa sua ideia pra mim. Esse é um cara que já fez vários investimentos, tem um track record bacana e um cara que tem cabelo branco e ainda está fazendo esse tipo de coisa com 80 anos, eu acho que vale a pena ouvir os conselhos dessa figura. É, acho que a intuição é justamente isso, você precisa da experiência prévia, porque nada mais é do que tudo aquilo que você já vivenciou e tudo aquilo que você já viu sendo lá consolidado de uma maneira subconsciente e seu cérebro falando pra você mesmo, cara, tem coisa aí, as peças se encaixam, você não sabe como, mas eu sei. Então, é importante vocês realmente entenderem que fé é diferente de intuição, a intuição é realmente você, se você parar pra pensar, você consegue desmontar ela em uma série de fatores e falar, bom, faz sentido por causa disso, disso, disso. Esse sentimento vem primeiro, a intuição, mas depois disso eu tenho certeza que existe um racional. Bacana, a gente está, infelizmente, já se encaminhando pro final, eu queria então pedir, aproveitando aqui então ao Gustavo e à Juliana, uma última palavra, algum último recado, enfim, um resumo, depois os demais. A gente vai, eu e o Gustavo, a gente está aqui o dia inteiro, às 15 para as 5 começa o Campus Beta, que vai ser ali no Barcamp, está todo mundo convidado, a gente vai, ninguém mais fez pergunta, a gente vai dar uma ficha de pôquer para o moço que fez a pergunta aqui, para poder apostar, mas vocês estão todos convidados a ir lá e conhecer os projetos da região aqui do Nordeste que vão estar se apresentando. Uma das coisas que eu só vou falar rapidinho da questão do cabelo branco, essa empresa aqui que passou a FedEx, o Google, gente, o que vocês têm que entender é que VC, investimento, fundo, não existiu por conta de 3 anos atrás, essa empresa de investimento existe desde 1911, então, não é porque tem startup hoje em dia que está na moda que surgiu os VCs e os investimentos, isso existe há muitos anos, não é de hoje, aqui no Brasil ainda é tudo muito novo, então, está todo mundo meio sem, nem investidor sabe o que é ser investidor às vezes, entendeu? É dos dois lados que tem que se aculturar, então, pesquisa muito, entenda muito, converse muito, tenha bons relacionamentos, que daí, a partir desse momento, vocês conseguem evoluir, se aculturar melhor. Bom, gente, como a gente disse aqui, existem várias formas de investimento anjo, desde a menina que dedica tempo, até o cara que bota um milhão, e a gente quer, e como todos nós defendemos aqui, o importante é a prática, então, queria deixar um convite aqui para vocês, eu vou estar falando às 18 horas no stadium aqui, é sobre, o tema é games, como levar o seu, sair do, do movimento independente, chegar até, ter uma empresa de fato de game, e lá a gente vai exercitar um pouquinho disso, é surpresa, mas eu acho que a gente vai tentar exercitar um pouquinho do que é isso, se você está com uma ideia de game na cabeça, uma ideia de empresa de game na cabeça, eu acho que vale a pena se estarem lá às 18 horas, que a gente vai misturar um pouquinho do que a gente está discutindo aqui, com um pouquinho da indústria de game, fica aqui o convite para a gente botar em prática o que a gente discutiu aqui agora. Maria Rita? Bom, eu assim, eu queria deixar para vocês uma palavra de, realmente assim, vocês irem atrás, tomarem as rédeas do trabalho de vocês, da startup de vocês, e buscarem muito conhecimento, quem quer realmente rodar, fazer um grande projeto, tem que conhecer, conhecer o mercado que trabalha, saber como funciona, saber como fazer um pitch para investidor, saber se você precisa de um investidor, e o que esse investidor vai agregar no teu negócio, além de dinheiro. Então, busquem muita informação, participem desse ecossistema de empreendedorismo, de investimento, estejam aí, eu acho que isso vai fazer muita diferença para cada um de vocês, e para o nosso país, em especial. Muito bem, então, em princípio, em nome aqui da organização do evento da Campus Party, do SEBRAE, que eu estou representando, queria agradecer a presença dos quatro aqui, pela participação, um debate super rico aqui, e ao pessoal que está aqui presente, por ter participado, então, obrigado, um bom Campus Party hoje.